Salve, salve rapaziada, painelzinho da Ducato 2004, vamos fazer a troca da iluminação, tá? Tá com uma iluminação, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês tirar o reflexo, ae, melhorou? Tá aí ó, iluminação original né, amarelinha, aranjada, esverdeada, ponteiro branco, então nós vamos trocar, vamos colocar a iluminação branca, ponteiro vermelho, beleza? Vai ficar show, vamos fazer mais alguns detalhes também na van do mano Rafael e mostrar uma arte que ele fez lá na van, a galera aí da 2000, vai curtir cara, ele lançou um 2D lá na van, top hein, vou mostrar pra vocês, beleza? Valeu rapaziada, ó, não esquece hein, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa o seu like aí, é nóis! Beleza rapaziada, olha aí o painelzinho da 2004 pronto, vou mostrar pra vocês, então a primeira coisa que a gente vai mostrar aqui, é que tá vendo a luzinha ali ó, onde liga o farol, a lanterna e o farol baixo, não tinha LED, então a gente já colocou um LEDzinho lá ó, tá acesinho, tá funcionando agora, tá vendo? E agora o painel, acendeu as luzes da, da, do pó chave, virou, olha aí que top, show de bola hein, luz branquinha, ó, ponteiro vermelhinho, sinalzinho vermelhinho lá, sinalzinho vermelhinho embaixo, que nem ele pediu, beleza? Então tá aí ó, o painelzinho tá renovado, tirou aquela cor xoxa que tem original, aí a gente fez umas outras artes aqui ó, a gente fez umas outras artes ó, colocamos um LED aqui embaixo ó, um LED azul, mostrar pra vocês aqui ó, com, ó lá ó, show de bola hein, ó que top, bacana que ficou, e aí a gente colocou por último, aqui em cima ó, duas plaquinhas, como é que chama esse aparelho aqui Rafa? No climatizador. No climatizador, tem um LEDzinho aqui ó, muito ruimzinho, muito ruimzinho, aí a gente fez a diferença da ligação aqui, colocou o botãozinho escondidinho aqui atrás ó, e dois holofotes, ó, tudo iluminado, se é louco, fala aí mano Rafael, top galera, gostou mesmo? Ótimo, recomendo, recomendo, serviço muito bem feito, fica muito, muito mais estética, muito mais bonita do carro, compensa fazer. Gostou? Bacana, show, valeu mano, tamo junto. Galera, quem quiser um projetinho aí, tá painel, inventar alguma coisa, ficou bacana esse aqui azul hein, show de bola esse neon, luzinha assim ó, as plaquinhas ó, também ó, uma coisa do tipo, chama a gente, tem um contato na descrição e a gente monta um projeto bacana aí, beleza? Valeu rapaziada! Tchau! Tchau!